A partir de hoje, a mistura de etanol anidro à gasolina vai aumentar em 2%. A medida faz parte da política energética brasileira. O governo federal avalia que a medida traz ganhos para o setor produtivo, fortalece a indústria e é positiva para consumidores e meio ambiente. Antes, a gasolina tinha 25% de etanol anidro misturado à sua composição. A partir de agora, essa mistura passa a ser de 27%, apenas para gasolina comum ou aditivada. Para combustíveis do tipo premium vendido nos postos de combustíveis, o percentual não teve alteração. Segundo o Ministério da Agricultura, o Brasil tem 1 bilhão de litros de etanol em estoque que vão ser usados para a mistura e devem ser consumidos ao longo deste ano. Para o Ministério de Minas e Energia, a adição de mais álcool na gasolina não traz prejuízo à performance e também à durabilidade dos motores dos carros. Em 2014, foi pedido à Petrobras que realizasse um estudo sobre a mudança no combustível. Os resultados não apontaram problemas técnicos ou ambientais. E aí